Olha só, o Salmo 23 é um Salmo baseado na história de Davi, todo mundo sabe disso. Dentre os Salmos bíblicos, o Salmo 23 juntamente com o Salmo 91, são os Salmos mais conhecidos. Até mesmo antes de você conhecer a fé cristã, você já conhecia esse Salmo. Com certeza você já deve ter ouvido falar desse Salmo diversas vezes. Todo mundo sabe que Salmos são cânticos, são poesias, são cânticos de vitória, são cânticos de triunfo, são cânticos históricos, como também são cânticos de tristeza, são cânticos de vida pessoal. Enfim, os Salmos são cânticos, são versos, é tanto que diferente dos outros livros da Bíblia, não precisa nem fazer teologia para saber disso. Nós não nos referimos aos Salmos, como dizendo, abra a Bíblia no livro de Salmo tal, no capítulo tal, versículo tal, porque não são capítulos, não são versículos, são versos, são canções, são poesias. Por isso nós nos referimos assim ao livro de Salmos. E o livro do Salmos, no Salmos 23, o Salmo é baseado na história de Davi. Para mim falar um pouquinho do Salmo 23, eu quero falar um pouco sobre Davi, eu amo Davi, Davi para mim, ele é um dos camaradas da Bíblia Sagrada, que tem o meu respeito, Davi é muito esperto, não é à toa que o próprio Deus deu testemunho dele, dizendo, achei a Davi segundo o meu coração. Eu meditando na história de Davi, você vai ver que Davi, no dia mais feliz de sua vida, no dia que ele vai tomar posse da promessa, aquela promessa que ele foi tão perseguido para assumir o trono, no dia que Davi vai reinar, Davi olha para um lado e para o outro, tem um palácio, tem tudo pronto para ele reinar, mas ele não reina enquanto a presença de Deus não volta para Israel. Então, Davi, no dia mais feliz de sua vida, ele prioriza a presença de Deus, ele diz, eu não reino sem a arca, aonde está a arca? Vamos buscar a arca, isso me chama atenção, porque no dia mais triste de sua vida também, Davi peca contra Betseba, Davi peca contra Urias, Davi comete um adultério, um assassinato, e Davi está sem ciência daquilo que ele fez, até que o profeta Natan vem e adverte ele, quando o profeta vem e adverte ele, ele vai ter ciência do grave erro que ele fez, ele cometeu um pecado de morte, dois pecados de morte, um pecado de deslealdade, Davi sabe que a punição para isso é a morte, então Davi, aleluias, ele dobra o joelho e vai orar, a sorte dele é que Deus usou o profeta Natan dizendo que ele não morreria, mas ele está angustiado, porque ele sabe que ele cometeu um pecado para a morte, então no dia mais triste de sua vida, isso me chama atenção, como eu disse, no dia mais feliz de sua vida, ele priorizou a presença de Deus, e no dia mais triste, ele também faz o mesmo, ele dobra o joelho, e no Salmo 51, você vai ver a oração de Davi, ele está vestido de pano de saco e cinza, e ele vai dizer, olha, retira tudo de mim Deus, pode tirar reino, pode tirar palácio, pode tirar coroa real, pode tirar as mulheres, pode tirar os filhos, retira tudo de mim, mas não me lances fora da tua presença, e nem retira de mim o teu espírito, então Davi, ele vai priorizar a presença de Deus, em momentos ruins, e em momentos bons, em momentos alegres, então talvez por isso, Davi chame tanta atenção de Deus, e seja um rei segundo o coração de Deus, outra coisa que me chama atenção, é que Davi tinha entre 15 e 16 anos de idade, quando Israel estava em guerra, todo mundo sabe, que quando há guerra nos países, um exemplo agora, o exército dos Estados Unidos está de prontidão, qualquer momento pode estourar uma guerra, o exército do Irã também está de prontidão, porque quando há guerra, os exércitos se acampam, os exércitos ficam prontos para peleja, e o exército de Israel estava acampado, no antigo testamento, a mulher tinha um valor, se ela gerasse filhos homens, a mulher que não gerava nenhum filho, ela era tida pelas nações, pelas outras mulheres, como uma mulher maldita, como uma mulher que carregava uma pobre sobre a sua cabeça, uma maldição sobre a sua cabeça, se ela gerasse filhos, ela era bem sucedida, se ela gerasse filhos homens, ela era uma mulher virtuosa, e a mãe de Davi, ela não teve problema, a esposa de Jessé não teve problema, ela teve vários filhos homens, a família de Jessé, era uma família honrada por Deus, era uma família que tinha um privilégio, e outro privilégio era, em tempos de guerra, o pai pegar os filhos homens, e enviar eles para o campo de batalha, para se acamparem no acampamento, treinarem para numa possível guerra, eles lutarem pelo exército de sua nação, e se eles lutassem, e se destacassem no meio do exército, e tivessem uma grande vitória, o pai ia curtir a sua velhice todinha, em todo local que ele chegava, ele ia dizer, olha o meu filho lutou pelo exército de Israel, e foi um grande guerreiro, o meu filho se destacou na batalha, então era uma honra para o pai enviar todos os filhos para a batalha, só que a Bíblia vai deixar bem claro que ele envia, Eliabe, Abinadabe, Azam, Filipe, Natanael, Samar, e os demais irmãos de Davi, ele envia todos para o campo de batalha, porém a Davi que era o menor, ele não envia, isso me chama atenção, eu fiquei pensando, será que ele quis poupar a vida de Davi, porque nós sabemos que o rei Saul, era um rei falido, era um rei que não estava indo bem, então era provável o exército de Israel perder até por punição de Deus, então eu fico pensando, será que ele não manda Davi, pelo amor que ele tinha Davi, queria poupar a Davi, ou será que ele de fato olhava para Davi e não via possibilidade nenhuma de Davi ser um grande guerreiro, não havia possibilidade nenhuma de Davi se destacar em uma guerra de Davi, pegar uma espada e lutar pelo exército de Israel, eu não sei, eu sei que ele não envia Davi, e o que ele faz com Davi pregador? A história diz que ele envia Davi para ser pastor de ovelhas, o rebanho que Davi pastoreava, era um rebanho de poucas ovelhas malhadas, eu já vi muitos pregadores dizer que o pai de Davi, por desprezar Davi, envia Davi para ser pastor e ser pastor de ovelhas, era a pior profissão da época, só que isso não é verdade, ser pastor de ovelhas naquela época, era uma profissão de honra como qualquer outra, como carpinteiro, como foi o nosso Jesus de Nazaré, como ferreiro, como copeiro, como aleluia padeiro, qualquer outra profissão, ser pastor era uma profissão de honra, como qualquer uma, o problema de Davi não é o fato de ser pastor, é porque Davi não era pastor de ovelhas normais, Davi era um pastor de poucas ovelhas malhadas, as ovelhas malhadas eram ovelhas manchadas, elas tinham baixo valor comercial, porque a lã delas não servia para fazer tecido, até que servia, mas a dificuldade entre separar uma cor e outra, da lã daquelas ovelhas, aleluia, dificultava, então ninguém queria usar aquelas lãs daquelas ovelhas malhadas, então se tornava um baixo valor comercial daquelas ovelhas, outra, se houvesse a necessidade de um sacrifício, nenhuma das ovelhas que Davi pastoreava servia para ser sacrificada, todo mundo sabe que todo sacrifício animal tinha que ser sem mancha e sem mácula, e as ovelhas de Davi eram ovelhas manchadas, eram ovelhas malhadas, só que a história deixa bem claro que Davi quando ele pastoreia, ele pastoreia em região de deserto, e todo mundo sabe que região do deserto, aleluia, durante o dia é igual Teresina no Piauí, 40 graus para cima, durante a noite é igual Porto Alegre no Rio Grande do Sul, chega a dar alguns graus abaixo de zero, então era essa a região que Davi pastoreava, uma região de deserto, e a história vai dizer que Davi chegou a atravessar desertos, com seu pequeno rebanho de ovelhas, para dar melhores pastos para suas ovelhas comer, isso me chama a atenção, Davi, aleluia, pastoreava um pequeno rebanho de ovelhas manchadas, ovelhas de baixo valor comercial, não eram as melhores ovelhas que se podiam pastorear, mas Davi faz questão de dar o melhor gramado para aquelas ovelhas comerem, ele vai atrás de pastos verdejantes para alimentar aquelas ovelhas, não eram as melhores ovelhas, mas Davi dá o melhor pasto para elas, aleluia, sucessivamente Davi também vai matar, refrigerar a sede de suas ovelhas, e ele faz isso também, atravessando às vezes desertos, para dar as melhores águas, que eram as águas tranquilas, conhecidas como as águas cristalinas da região, Davi podia muito bem, pelas ovelhas que ele pastoreava, ovelhas manchadas, ovelhas de baixo valor comercial, Davi podia muito bem, dar qualquer água, parar numa pocinha de água parada, cheia de larva, de mosquito, da dengue, malária, sei lá, e dar para aquelas ovelhas beber, mas Davi não faz isso, ele vai atrás de águas cristalinas, de águas tranquilas, para refrigerar a sede de suas ovelhas, isso me chama atenção, não eram as melhores ovelhas, mas aquelas ovelhas tinham o melhor pastor, louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos, se você sentar com o pastor para conversar, aleluia, sobre reuniões de obreiro, embora a gente não pode falar muita coisa, do que acontece em reunião de obreiro, mas em reunião de obreiro, a gente escuta coisas mais ou menos assim, Deus me livre de assumir a congregação tal, as ovelhas de lá, é só o sangue de Jesus Cristo, mandar um pastor para lá, é para matar ele, mas se fosse Davi, Davi dizia assim, é, não são as melhores ovelhas, mas deixa comigo, podem não ser as melhores ovelhas, mas eu serei o melhor pastor para elas, eu serei o melhor pastor para elas, e Davi, ele andava, como eu disse, desertos, aleluia, só para dar os melhores pastos para as suas ovelhas, aleluia, Davi agora tem uma rotina diária, todos os dias, Davi leva as suas ovelhas para comer os melhores pastos verdejantes, todos os dias Davi leva as suas ovelhas para, aleluia, saciarem, refrigerarem a sua sede, em águas tranquilas, mas Davi vai lidar com um problema, que acontecia na época do ano, uma praga causada por uma mosca, que praga é essa? A praga do comichão, a praga do comichão, era uma praga que a mosca pousava na orelha da ovelha, e causava uma coceira terrível, isso dificultava a ovelha, de ouvir a voz do pastor, porque a agonia que a ovelha sentia, era terrível, e essa praga começou a dar sobre as ovelhas, Davi procura um pastor de experiência, e vai perguntar o que ele precisa fazer, para lidar com essa praga, então o pastor lhe explica, olha Davi, existe um remédio para combater a praga do comichão, e Davi aprende, ele volta e faz, o que Davi faz pregador? Ele derrama azeite sobre a cabeça da ovelha, até transbordar, fazendo isso, aquela mosca que traria a praga do comichão, ela não pousaria, então Davi está livrando as suas ovelhas, de uma enfermidade agora, que era a enfermidade do comichão, Davi agora tem uma rotina anual, todos os dias, Davi conduz as suas ovelhas a passos verdejantes, leva ela a águas tranquilas, e toda época do ano, Davi livra as suas ovelhas, da praga do comichão, Davi está de olho no seu rebanho um dia, quando de repente um lobo se aproxima, e a visão do pastor, é uma visão diferenciada, a visão do pastor, ela é muito diferente, da visão da ovelha, Davi está lá pastoreando, pastor Miguel, e de repente ele avista o urso, Davi está vendo todo o rebanho, e Davi está vendo o urso se aproximando, de olho no rebanho, querendo devorar uma de suas ovelhas, só que a visão de Davi é tão ampla, que Davi está vendo o rebanho, Davi está vendo o urso, Davi está vendo o cajado, e a forma que ele vai acertar o cajado, para destroçar o urso, por quê? porque a visão de pastor, ela é protetora, a visão de pastor, ela dá a capacidade de ver o rebanho, e de ver os perigos que oferece ao rebanho, entenda uma coisa, visão de ovelha, é diferente de visão de pastor, pode ter mais sabedoria, mas se não tem a chamada de pastor, não tem visão de pastor, pode ter mais dinheiro, porque infelizmente irmão, a gente encontra pessoas, se levantando contra líderes, em igrejas na nação brasileira, dizendo quem devia ser o pastor, era fulano de tal, pastor fulano de tal, tem mais sabedoria, tem mais conhecimento, tem mais dinheiro, tem mais condição de construir, e Deus não olha para isso, pode ter sabedoria, pode ter diploma, pode ter dinheiro, pode ter carro, pode ter condição de construir, se não tiver a chamada, não vai para frente, porque a visão do pastor, ela é diferente, você pode ver irmão, pode ser um pastor, com 500 ovelhas, mil ovelhas, da congregação, se falta um, o pastor sabe, quando falta alguém no culto, o pastor sabe, eu não sei, eu, eu não sei, o nome, de todos os varões, lá da igreja, que eu canto no conjunto, irmão, e o pastor sabe, do nome de todo mundo, da igreja, como é que é isso, será que não é uma coisa, de Deus, sem dúvida, a visão do pastor, ela é diferente, ele está de olho, nas ovelhas, e o urso, vem se aproximando, para devorar as ovelhas, só que Davi, é macho, e o bom pastor, está escrito, palavras de Jesus, o bom pastor, ele dá a vida, pelas suas ovelhas, o mercenário não, Jesus disse, o mercenário foge, quando o negócio aperta, agora o bom pastor não, ele dá a vida, pelas suas ovelhas, e Davi, pega o cajado, e ele parte, para cima do urso, e quando eu falo de urso, irmão, não estou falando aqui, de ursinho panda não, eu não estou falando aqui, de urso de pelúcia não, porque, aleluia, a ideia de quando fala, de um urso se aproximando, era um ursinho, foi facinho de Davi matar, vai nessa, lembra lá, dos filhos dos profetas, que eram todos capacitados, todos prontos, estudaram na escola de profetas, entendiam tudo de lei, entendiam tudo de profecia, aí de repente, Deus decide, escolher um profeta, para substituir Elias, e aleluia, isso me chama a atenção, todos os filhos dos profetas, podiam fechar o olho assim, e falar, papai mandou escolher esse daqui, qualquer um que escolhesse, estava prontinho, era instruído, e era capacitado, para ser um profeta, no lugar de Elias, só que Deus, não quis escolher, nenhum instruído, nenhum capacitado, e eu já reparei, que Deus tem dificuldade, em escolher, capacitados e instruídos, para grandes obras, por que pregador, porque, os capacitados, geralmente, querem ensinar Deus, a fazer, os instruídos, querem dar instruções, para Deus, ah pregador, mas Deus chamou Paulo, e Paulo era instruído, concordo, mas, acerca das instruções dele, sabe o que ele falou, eu tenho, como esterco, quando Paulo ia pregar, sabe o que ele fazia, o que eu recebi, do Senhor, isso, eu vos ensinei, então, aleluia, as instruções, que Paulo aprendeu, aos pés de Gamaliel, para ele, servia de nada, a não ser, para combater, com os fariseus, que se achavam sabidões, mas, aquilo que ele recebia, do Senhor, isso ele pregava, então, Deus tem dificuldade, em escolher, gente muito capacitada, gente muito instruída, e que Deus faz, ele pega, eu e você, que não temos capacidade, mas, ele nos capacita, ele pega, eu e você, que não temos instruções, mas, nos instruiu, para o trabalho dele, louvado seja Deus, Deus vai te levantar, para uma grande obra, talvez você, olhe igual o Gideão, ah, eu sou o menor, da minha casa, é por isso mesmo, que Deus está te escolhendo, Deus está, aleluia, de olho em alguém, aqui para uma grande chamada, quem acredita, levou-te a mão e da glória, Deus, glória a Deus, aí, o que que acontece, Deus decide, não escolher, nenhum dos filhos, dos profetas, vai lá atrás, da junta de boi, unge Eliseu, profeta em seu lugar, Eliseu é ungido, aí, quando Eliseu, é o profeta da vez, Eliseu vem subindo, aí os filhos, dos profetas, vendo Eliseu, eles começaram, a fazer bullying, de Eliseu, eles começaram, a zombar, de Eliseu, eles começaram, a dizer, sobe calvo, desce calvo, sobe calvo, desce calvo, se fosse, na linguagem brasileira, eles iam dizer, e aí, carecão, pouca telha, aeroporto de mosquito, e assim vai, as piadinhas aí, que usam, com as pessoas, que são calvos, e eles começam a dizer, sobe calvo, desce calvo, e no novo testamento, não, no novo testamento, a ordem de Jesus é, amai quem vos odeia, bem dizei quem vos maldiz, se o teu inimigo, tiver fome, dá ele de comer, se tiver sede, dá ele de beber, fazendo isso, amontoar a brasa, sobre a sua cabeça, autêntico, pentecostal, é isso, mas no antigo testamento, não, era olho por olho, dente por dente, matou, morreu, e, Eliseu, quando começou a ser zombado, ele foi se irando, subiu uma ira santa nele, ele estendeu a mão, e saiu uma ursa, e a bíblia diz, que em questão de minutos, aquela ursa, despedaçou, 42 rapazes, se uma ursa, despedaçou, em questão de minutos, 42 rapazes, o que aquele urso, não faria com o adolescente, Davi, de apenas 16 anos de idade, ele ia destroçar Davi, mas maior que aquele urso, era o Deus de Davi, Davi pega o cajado, parte para cima do urso, e Davi arrepenta o urso, aleluia, Davi mata o urso, louvado seja Deus, aí, aleluia, está tudo normal, Davi está pastoreando, na sua rotina diária, de repente Davi enfrenta, um problema maior do que esse, agora não é um urso, embora o urso já é perigoso, agora é o rei da selva, se aproxima um leão, Davi olha para aquele leão, e pensa, se Deus foi comigo, para me matar, aquele urso, aleluia, esse leão vai ser fichinha, tem gente aqui, que me ouve, eu sei que tem, pensando em parar, na dificuldade que está enfrentando, está achando esse leão terrível, eu tenho uma palavra de Deus, e se Deus já venceu, aqueles ursos lá atrás, lembra daquela prova, que tu também pensou, que não ia dar conta, tu não deu conta, Deus não te ajudou a vencer, pois é, você vai vencer essa também, você não vai parar, esse ano de 2020, nenhum leão, ficará de pé, diante de você, quem acredita, levante a mão e dá glória a Deus, Deus, dá vencer esse leão, eu sei que está difícil, eu sei que a maior prova, que tu já enfrentou, é essa que tu está enfrentando, mas você vai vencer, você vai vencer, você não vai parar, e Davi parte para cima do urso, e Davi, ou do leão, e Davi mata o leão, também, aleluia, e o tempo passa, Davi, é pedido por seu pai, para ir levar, alimento para os seus irmãos, e ele vai, quando chega lá, entenda, os dois exércitos, como eu disse, estão acampados, um de frente para o outro, e a história vai dizer, que o maior guerreiro, de Gade, da terra dos filisteus, se chamava Golias, o gigante, o conhecido, o temido gigante Golias, aleluia, ele não era gigante, porque tinha 4 ou 5 metros de altura, não, não era isso, ele tinha uma altura, bem mais alta que ele, eu é claro, mas era um enorme guerreiro, e um guerreiro de fama, ninguém até então, havia derrotado Golias, Golias, despedaçava um grande guerreiro, de qualquer exército, em questão de segundos, então Golias, por ter aquela força, por ter aquela fama, por ter aquela potência, de um grande guerreiro, ele parava de frente, o exército de Israel, e gritava, não tem homem, nem Israel, para me enfrentar, agora eu imagino, está lá Eliab, está lá Binadab, está lá Samaz, Filipe, Natanael, todos os irmãos de Davi, estão lá, eu imagino, quando Golias gritava, um olhando para o outro, e aí Eliab, vai lá não, não deixa para o Samar, não deixa para o Abinadab, tem certeza? Não, não, não é melhor a gente ir, não, vamos treinar mais, primeiro, esse Golias aí, é difícil, e olhava uns para os outros, e ninguém, irmãos, tinha coragem, de enfrentar, aquele gigante, aí no dia que Davi, trazer comida, aos seus irmãos, o gigante resolve, afrontar o exército de Israel, aí o Davizinho, de 16 anos, o adolescente Davi, olha para os irmãos, olha para aquele exército, gente, vocês não estão vendo isso não? Quem é esse incircunciso, para afrontar, o exército do Deus vivo? Quem é esse cabra aí, para vir afrontar, o nosso exército? Cadê o Rei Saúl? Eu quero conversar com ele, aí ele abre, rapaz, tu veio para cá, só para ver a guerra, né menino? Com quem tu deixasse, aquelas poucas ovelhas? Olha ele abre, dá licença aqui, se tu não tem coragem, de enfrentar esse gigante, eu vou enfrentar, eu vou falar com o Rei, Rei, Saúl, é o seguinte, eu quero enfrentar esse gigante, Saúl deve ter olhado, para aquele menino assim, o que? Você está doido? Olha o seu tamanho, seu adolescente, ele olha, não julgue pelo meu tamanho não, deixa eu te contar, um testemunho aqui, e é testemunho de crente, tem que ser crente, para crer no que eu vou te contar aqui, eu sou um adolescente, eu estava no campo, pastoreando as ovelhas de papai, de repente veio um urso, eu peguei o cajado, e destrocei o urso, imagina Saúl, que história, calma aí, tem mais, veio também um leão, aleluia, e quando o leão se aproximou, eu destrocei o leão também, não vai ser diferente, com esses gigantes, eu acredito que Saúl, foi falar, menino, só que ele olhou a coragem, nos olhos daquele menino, e eu acredito que ele até quis, não, melhor não, Mateus deve ter aberto a boca dele, e ele, tá bom, então vai, calma aí, calma aí, ele vai lá, pega a armadura dele, coloca sobre Davi, aí a Bíblia diz, eu amo isso aqui, a Bíblia diz, que Davi disse assim, não posso, andar, com isso, isso me chama atenção, irmãos, Davi veste a armadura de Saúl, e diz, não posso, andar, com isso, tá na hora de os crentes, refletir um pouquinho, nas coisas, que a gente pode andar, e nas coisas, que nós não podemos andar, tem irmãs, que precisam parar, na frente do espelho, olhar e dizer, não posso andar com isso, tá muito sensual, tá muito curto, tá mostrando tudo, tá sensualizando demais, tem rapaz, que tem que fazer, a mesma coisa também, tem coisas, que não é para cristão, irmãos, aleluias, tem coisas, que não são, para servos de Deus, aí, Davi disse, olha, não posso andar com isso, pode deixar, deixa eu descer, ali, que eu vou resolver o problema, como assim, crente, resolve as coisas, descendo, aleluias, deixa eu descer ali, eu vou frisar, nisso aqui, eu vou repetir, para você entender, crente, resolve as coisas, descendo, postar indiretinha, numa rede social, não vai resolver o problema, ficar revoltadinho, não vai resolver o problema, querer, aleluia, se trancar no quarto, e parar com a vida, não vai receber o problema, não vai resolver o problema, desça, desça, vai descer, que Deus vai te dar vitória, aí, Davi desce, lá onde ele desceu, no ribeiro, ele pega, ele recebe lá, aleluia, é necessário, para ele derrotar o gigante, o que é? Três pedrinhas, Davi vem, aleluia, pega a sua funda, desce, fica de frente o gigante, aleluia, olha para ele, diz, em nome do Senhor, você vai se ver comigo, ele põe a pedrinha na funda, e começa, e joga a pedrinha, eu acredito que Deus mirou, aquela pedrinha bem na testa do gigante, o gigante caiu para frente, aleluia, a lógica era o gigante cair para trás, mas ele caiu para frente, eu tenho certeza, que Deus foi lá, e deu uma mãozinha, quando a pedra acertou, Deus veio lá atrás, e cai por terra gigante, o gigante caiu, e Davi foi lá, e pegou a espada dele, e matou ele, louvado seja o nome do Senhor, então entenda uma coisa, esse leão, esse urso, que você está enfrentando agora, aleluia, só está te capacitando, para a vitória que você vai ter, diante do exército de Israel, eu sei, que tem aleluia, dificuldade que a gente enfrenta sozinho, no campo de batalha, igual Davi enfrentou sozinho, mas essas dificuldades que tu enfrentou sozinho, elas foram o que te capacitaram, para o que tu vai enfrentar em público, aleluia, tu não pode perder, você não vai perder, por isso que Deus está forjando o teu caráter, nessa dificuldade, glória, agora, olha, eu vou começar a pregar, amém, mas eu já vou correr para mim e encerrar, que pena, que os pastores, em muitos lugares, não estão podendo mais usar o cajado, contra os leões, os ursos, os lobos, por que pregador? Porque as ovelhas estão se apaixonando pelos ursos, as ovelhas estão ficando encantadas com os lobos, aí o pastor, que tem visão de pastor, chega e diz, minha filha, isso é lobo, isso é urso, isso é leão, é só para te devorar, é não pastor, é sim rapaz, a visão de pastor, me dá a capacidade de ver o que a ovelha não vê, não pastor, que é isso, rapaz, esse cara já iludiu 17, tu vai ser a próxima, não pastor, comigo vai ser diferente, ele me ama, ele está até vindo para os cultos, aleluia, aí o pastor não pode usar o cajado, e pior, bem pior, bem pior, do que urso, e leão, é ursa e leoa, eu conheci uma moça, pensa numa moça bonita, na época que eu era solteiro, só que ela já entrava na igreja cascavelando, sensual, só que todo rapaz quer se envolver com a moça bonita, eu perguntei para um amigo meu, que era obreiro, falei, moça, e aquela moça ali, ele falou, cara, sai fora, eu falei, por que? ele falou, Jezabel Nata, aí eu, como assim? ele, não, observa para você ver, eu parei para observar, a vida dessa moça, e todos os rapazes, que ela namorou, e foram muitos, ela gostava de um pregador, se tocasse bem, então irmão, era o alvo dela, se cantasse bem, só que, todo jovem, que namorou com essa moça, os que não entraram em depressão, estão desviados, e outros viraram até homossexual, e eu observando isso, eu falei, ainda bem que eu dei ouvido a voz do pastor, eu não fui no laço, eu deixei o pastor usar o cajado para mim, porque o cajado, não atinge ovelha, o cajado só atinge leão, o cajado só atinge bode, o cajado só atinge lobo, e o maior erro, que uma ovelha pode cometer é, eu pago o preço, nessa de eu pago o preço, tem um monte de, mãe, de dois, três filhos, solteira, que foi abandonada pelo lobo, pelo leãozão lá, nessa de eu pago o preço, tem rapaz, eu conheci um rapaz tão crente, rapaz de oração, aí se envolveu com a leoa, os pastores dele disseram, olha não vai nessa, tu vai se ferrar, essa menina, não tem nada de Deus, e ele encantado com a beleza da menina, ele foi e se envolveu com a menina, conclusão, sabe onde ele foi parar? na papuda, como assim pregador? eles separaram, o rapaz muito trabalhador, só que ele ficou desempregado, e quando ele ficou desempregado, ele não conseguiu pagar a pensão, e a leoa mostrou as garras, jogou o rapaz jovem, crente, lá dentro da cadeia, isso foi uma humilhação, então olha o perigo, deixa o pastor usar o cajado, deixa o pastor usar o cajado, e detalhe, uma palavra para os jovens aí, os maiores pastores para a sua vida, são seu pai e a sua mãe, o pai e a mãe está falando, não vai, tu vai quebrar a cara, às vezes até o pai do lobo, é pastor para a pessoa, e a pessoa não dá ouvido, não envolve com minha filha não, isso é uma preguiçosa, isso é namoradeira, isso aí fala contigo, mas fala com dez ao mesmo tempo, chamando de amor, não envolve com esse rapaz aí não, isso aí, aleluia, agride a própria mãe, imagina o que ele não vai fazer contigo, aí a pessoa não dá ouvido, irmão, foge desse lobo, Deus não tem lobo para você, Deus tem ovelha, Deus não tem leão para você, Deus tem uma ovelha, e eu já vou profetizar, Deus vai preparar alguém de Deus para você, mas nesse rebanho nenhum lobo toca, porque aqui tem pastor, e tem cajado, agora olha a esperteza de Davi, Davi está lá no campo, e ele vai escrever um salmo, uma canção, e Davi pensa na sua vida, olha se eu sendo um homem sujeito a morte, eu dei o melhor pasto para essas ovelhas comerem, se eu sendo um homem sujeito a morte e falho, eu dei as melhores águas para essas ovelhas, se eu sendo um homem, eu cuidei da enfermidade dessas ovelhas, repreendi a praga do comichão com azeite, se eu sendo um homem, por duas vezes, eu livrei essas ovelhas do vale da sombra da morte, através quando o urso veio e o leão veio, rapaz, eu tive uma ideia, é bom demais, se eu sendo um homem falho, eu tenho sido um bom pastor para essas ovelhas que nem merece, imagine, eu tendo Deus como meu pastor, e ele vai escrever, e ele começa, o Senhor, é o meu pastor, e nada me faltará, aí ele vai, aleluias, coloca Deus como seu pastor, porque Davi, precisa de alimento para sua alma, e eu não vou perder meu tempo aqui falando sobre alimento, porque eu sei que essa igreja é uma igreja séria, eu sei que nessa igreja aqui, não vai subir um comediante no púlpito, para ficar fazendo gracinha de stand-up, aleluia, para fazer a galera sorrir, eu sei que aqui não, eu sei que aqui não vai subir um coaching, para ficar pregando mensagens de psicologia, não, eu sei que aqui se prega o evangelho, eu sei que quem sobe aqui, é igual o Paulo, que eu recebi do Senhor, isso eu quero pregar aqui nessa noite, eu sei que o alimento aqui, é saudável, até porque eu tenho certeza, que o Senhor Jesus, Ele é o pastor dessa igreja, e foi Ele quem disse, louvado seja o nome do Senhor, em João 10,9, eu sou a porta, quem entrar por mim, salvar-se-á, comerá, e achará pastagens, aqui o alimento é saudável, aqui é o melhor gramado, para as nossas almas, aqui é a melhor palavra, aqui o evangelho é genuíno, para a honra e a glória, do Deus Todo-Poderoso, mas olha, Davi precisa refrigerar a sua alma, por isso ele fala, o Senhor meu pastor, nada me faltará deitar, me faz ver, guia-me imansamente, as águas tranquilas, e refrigera a minha alma, Davi precisa de refrigério, entenda, tem gente que dorme, e acorda, no meio da família, e se sente mal amado, se sente só, se sente triste, se sente carente de alguém, agora imagine um adolescente, dormindo e acordando no campo, e a única companhia que ele tem, são aquelas ovelhas, a única companhia que Davi tem, são umas poucas ovelhas, Davi está com a alma, precisando de um refrigério, mas Davi não é bobo, então ele vai, pedir ao Senhor, que seja o seu pastor, porque se o Senhor, é o pastor dele, ele vai conduzir ele, a águas tranquilas, e vai refrigerar, a alma, e se existe algo, que o Brasil, precisa, com urgência, é reconhecer, o Senhor como pastor, para ter um refrigério na alma, aleluia, o que eu vou dizer aqui, não tem livro nenhum, pode ter certeza, se você procurar na internet, também você não vai achar, a cura, para a depressão, para as crises de ansiedade, está na Bíblia, eu estava em Acreúna, Goiás, em um local reservado, orando sozinho, quando Deus, falou comigo, Deus me revelou, algo tão profundo, que eu quero compartilhar, nessa noite, contigo, a cura, para a depressão, para as crises de ansiedade, está na Bíblia, é por isso, que o Senhor, é o nosso pastor, porque ele, refrigera, as nossas almas, o que é, a depressão, pregador, é a alma, se perturbando, dentro do indivíduo, a alma do ser humano, é a sede das emoções, quando ela se perturba, dentro de alguém, ela leva a pessoa, a esquecer, de todos os benefícios, que o Senhor, já fez por ela, de tudo que o Senhor, já fez por ela, a alma da pessoa, quando ela se agita, quando ela toma conta, das emoções da pessoa, devido a uma perca, devido a alguma dificuldade, devido a um abandono, devido a alguma situação, que lhe causou tristeza, quando a alma, assume o controle, quando ela se perturba, dentro do ser humano, ele vai sofrer, crises de ansiedade, e vai sofrer depressão, isso acontece, quando os dados, inflamados, do maligno, atingem, a alma do ser humano, entenda isso aqui, a alma, é o nosso corpo, espiritual, você vai ver, diversas passagens, provando isso, Jesus disse, aleluias, que lá, haverá pranto, e ranger de dentes, isso dá-se a entender, que a nossa alma, no mundo espiritual, ela tem dentes, aleluias, a Bíblia também diz, que aquele homem, dizia, olha, pede para Lázaro, molhar, o dedinho, na água, e pingar na minha língua, para refrescar, entenda, a alma, é o nosso corpo, no mundo espiritual, então, quem for lançado, no lago de fogo, aleluias, quando o fogo, começar a queimar, a mesma dor, de um fogo, queimando um corpo físico, é a dor, que a pessoa vai sentir, lá, a pessoa vai sentir, uma fome eterna, aqui, se a gente come, mata a fome, aleluia, só que, o corpo físico, ele é destrutível, da terra veio, para a terra volta, o ser humano morre, só que a alma, é indestrutível, então, a pessoa vai sentir dor, a pessoa vai sentir sede, a pessoa vai sentir fome, a pessoa vai sentir, horrores, por toda, eternidade, quem for para o inferno, é por isso, que Jesus morreu na cruz, para não deixar, a minha, nem a sua alma, ir para o inferno, Martinho Lutero, ele disse, quando eu olho, para mim mesmo, não vejo condições, nenhuma de ser salvo, mas quando eu olho, para Cristo, eu não vejo condições, nenhuma de ir para o inferno, ele te salvou, ele te amou primeiro, aleluias, e entenda, mas a decisão, para onde a sua alma vai, ela é sua, aleluias, você decide, se você vai mandar ela, para o céu, ou se você vai mandar ela, para o inferno, e há um grande problema, o cantor Osborne, Galileu, foi avisado, a nação brasileira, por mensagens, no WhatsApp, na época, que o cantor Osborne, estava se consagrando, para vir ao Brasil, pastor Miguel, liberar o espírito, do suicídio, eu não dei ouvido, a maioria dos brasileiros, não deram ouvido, ninguém orou, ninguém repreendeu, ele ficou encapetado, até o tutano, veio aí, e profetizou, o espírito do suicídio, essa praga, de depressão, de suicídio, invadiu, a nação brasileira, e me preocupa, porque chegou, nas igrejas, aleluia, uns 15 dias atrás, eu tive notícia, de mais um pastor, que se suicidou, essa semana, eu tive notícia, de um pastor, novamente, que se suicidou, então chegou, nos nossos altares, para ver a gravidade, da situação, as pessoas, estão tão desesperadas, pela falta, de refrigério, na alma, que estão cortando, seus pulsos, que estão se trancando, em quarto, não querem comer, a depressão, está tomando de conta, e qual é a solução, para essa profunda, angústia, pregador, que eu estou vivendo, na minha alma, a solução, é a palavra de Deus, é o Senhor, como seu pastor, porque ele tem, refrigério, para tua alma, mas a angústia, é muita, pois é, Salmo 46, Deus é refúgio, e fortaleza, socorro, bem presente, na hora da angústia, a solução, não é o suicídio, eu vi um pregador, comentei, uma, irresponsabilidade, tão grande, ele disse, em rede nacional, que Deus entende, o suicida, que no céu, nós vamos ter surpresa, que nem todo mundo, que se suicidou, vai para o inferno, isso é mentira, isso é mentira, isso é mentira, se suicidou, vai para o inferno, que base bíblica, pregador, primeiro, Deus não entende, porque Deus não tem o culpado, por inocente, nem o inocente, por culpado, é o que está escrito, na bíblia, segundo, Deus não entende, porque está escrito, os homicidas, não herdarão o reino de Deus, então quem se suicida, está cometendo o homicídio, de si mesmo, segundo, primeiro aos coríntios, 3,16, não sabeis vós, que sois templo de Deus, e que o Espírito de Deus, habita em vós, se alguém destruir, o templo de Deus, que sois vós, Deus o destruirá, então, quem destrói o templo, se matando, Deus o destruirá, o lançando no lago de fogo, a solução, para essa angústia, que tu estás vivendo, não é o suicídio, não é cortar os pulsos, não é se trancar, não é parar de comer, é buscar refrigério em Deus, ele tem refrigério, na sua palavra, ele é o socorro, bem presente, na hora da angústia, se você que me assiste, se você que me ouve, está pensando, já teve pensamentos de suicídio, dobre a sua atenção, se você conhece alguém, que está tendo pensamentos de suicídio, dobre a atenção agora, aleluia, a solução do sofrimento, não é o suicídio, o suicídio, só leva para um sofrimento, maior e eterno, a solução, é Cristo, e a palavra de Cristo, existe um fruto do Espírito, chamado domínio próprio, o que é o domínio próprio, é a capacidade, que o Espírito Santo dá, ao ser humano, de dominar, a própria alma, a Bíblia Sagrada diz, no livro de Provérbios, capítulo de número 16, versículo de número 32, aleluia, que melhor do que conquistar uma cidade, é o homem governar, o seu próprio espírito, é controlar o seu próprio espírito, a Bíblia diz, que o espírito do profeta, está sujeito ao profeta, ou seja, a nossa alma, ela se sujeita a nós, a nossa alma, ela é controlada por nós, quando a alma assume, o controle das emoções, ela leva a pessoa a se desesperar, e querer morrer, e o que é que eu faço pregador, usa o domínio próprio, usa o fruto do Espírito Santo, como eu uso isso, igual o salmista usava, o salmista conversava, com a própria alma, como eu disse, isso aqui, você não vai ver em livro nenhum, em internet, isso Deus me revelou, num dia de manhã, eu chorando no monte sozinho, o que eu vou te dizer, é que dobre a sua atenção, aleluia, quando a sua alma, se perturbar dentro de você, você vai usar o domínio próprio, igual os salmistas usavam, o salmista usou o domínio próprio, com a própria alma, no salvo de número 42, versículo de número 5, aleluia, o salmista vai usar o domínio próprio, ele olha para a alma, e diz, por que te abates, oh minha alma, por que te perturbas, dentro de mim, aí ele usa o domínio próprio, ele ordena a alma, ele fala, espera, em Deus, pois eu ainda, o louvarei, eu ainda, o louvarei, no salmo de número 103, versículo 1 e 2, o salmista também vai usar o domínio próprio, a alma dele está agitada, está fazendo ele esquecer, de tudo de bom, que Deus já fez por ele, aí ele vai dizer, bendiz, oh minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendigo o teu santo nome, bendiz, oh minha alma, ao Senhor, e não te esqueça, de nenhum dos benefícios, que o Senhor me tem feito, ei, a sua alma está sujeita a você, coloque a mão no peito, todas as vezes que a angústia vier, e fala, minha alma te aquieta, dentro de mim, para de se perturbar, espera em Deus, pois eu ainda o louvarei, eu ainda cantarei louvores ao Senhor, eu ainda, em outros salmos, o salmista vai dizer, minha alma, cante louvores ao nome do Senhor, Jesus disse, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, eu vim para que em mim, tenham paz, aleluias, Jesus tem paz, para as nossas almas, ele tem refrigério, para as nossas almas, as águas tranquilas, o que são, são a palavra de Deus, a Bíblia diz, e vós sereis lavados, pela palavra, aleluias, a Bíblia diz, Jesus disse, olha mulher, da água que eu te pedi, se eu tomar, eu volto a ter sede, mas da água que eu te der, se tu beber, nunca mais, tu vai ter sede, Jesus disse, quem quiser, tome de graça, da água da vida, maranata, ora vem Senhor Jesus, então entenda algo, ele tem as águas tranquilas, para refrigerar as nossas almas, nesse dia de hoje, aleluia, chega, não cometa suicídio, pare com essa loucura, em nome de Jesus, aleluia, não dê a sua alma, ao inferno, aleluia, Jesus tem refrigério, para a sua alma, hoje, aonde tu estiver, receba refrigério, para a tua alma, chega de crise, de ansiedade, você vai começar, a viver alegria, porque ele tem paz, para as nossas almas, aleluia, irmão, se a palavra de Deus, não puder salvar o ser humano, nada mais pode, receba pelo poder, do evangelho, refrigério, agora o Senhor, é nosso pastor, e ele vai refrigerar, a nossa alma, ele vai refrigerar, a nossa alma, ele vai refrigerar, a nossa alma, ele vai refrigerar, a sua alma, comece a ser livre, dessa angústia, comece a ser livre, dessa ansiedade, agora, comece a ser livre, dessa opressão, maligna, agora, olha o refrigério, na tua alma, olha o refrigério, na tua alma, olha o refrigério, na tua alma, olha o Senhor, que é o seu pastor, refrigerando a sua alma, coloque Deus, como o seu pastor, deixa ele, te conduzir, as águas tranquilas, deixa ele, refrigerar a tua alma, hoje, aleluia, eu tomo, profetizar a tua alma, não vai se perder, a tua alma, é do céu, ele comprou ela, com sangue precioso, derramado na cruz, agora, olha o apóstolo, o Paulo disse, glória a Deus, segundo Timóteo 4, que virá tempo, em que não suportarão, a sã doutrina, mas tendo comichão, nos ouvidos, amontoariam para si, doutores, segundo as suas próprias, concupiscências, ou seja, doutores para pregar, aquilo que eu quero ouvir, aquilo que vai se enquadrar, com o meu padrão de vida, aquilo que vai me deixar, alegrinho, aquilo que vai satisfazer, os meus desejos, doutores, segundo as suas próprias, concupiscências, e se voltariam, para fábulas, sabe o que são fábulas, lembra da terceira série, quando a gente aprendeu a escrever, que a professora dava um livrinho, para a gente, e a historinha, era um animal, conversando com outro, pois é animal falando, fábula, animais falando, são fábulas, chapolim colorado, fábula, super homem, fábula, batman, fábula, palhaço, fábula, e infelizmente, chegou esse tempo, que Paulo falou, a Timóteo, que viria tempos, que não suportariam a sã doutrina, suportam tudo hoje, em muitos lugares por aí, mas está difícil de suportar, a sã doutrina, você vai pregar em congressos aí, suportam, três horas de cânticos, duzentos conjuntos cantando, há uma obrigação, de ouvir, todos os conjuntos, que visitam a igreja, aí ouve duzentos conjuntos, coloca mais a equipe de louvor, coloca mais o jogral, coloca mais a peça, coloca mais a dança, aí quando vai passar, para a sã doutrina, ser aplicada a igreja, irmão, o horário está avançado, o irmão tem cinco minutos aí, eu espero que o irmão entenda a gente, o pregador que prega a sã doutrina, ele não te entende, você está sendo irresponsável, com a igreja, você está tendo comichão, nos ouvidos, suporta tudo, mas não suporta, a sã doutrina, agora se fosse o cara do stand-up, ele podia amanhecer, ele lá falando, que a galera suporta, se for o cara da revelação, então, pode deixar a noite todinha, que a gente escuta a revelação, porque nunca se viu um povo tão viciado em revelação, mas quando se fala de sã doutrina, aí esse povo aí vive desviando, desviou por quê? Ah, Deus falou e não cumpriu, que Deus? Que Deus? O meu fala e se cumpre, ah, mas eu não vigiei, não era para me ter contado o meu sonho, irmão, aleluia, a pior mentira que pregador diz, é, não conta teu sonho para ninguém não, para o diabo não impedir, irmão, mentira, aleluia, José contou o sonho, jogaram ele na cova, aleluia, José contou o sonho, venderam ele, mandaram ele para o Egito, se José não conta o sonho, a promessa não se cumpria, você contando ou não, você fazendo qualquer coisa ou não, se Deus falou que vai fazer, ele faz, Deus não precisa de mim, aleluia, para fazer qualquer coisa, Deus quando ele fala, ele cumpre, então é por isso, que ele tem dificuldade de falar, agora irmão, as pessoas não suportam mais a sã doutrina, mas fica lá nas lives, vizinha do Facebook lá, aleluia, o cara com uma bacia de óleo, uma bacia de farofa, um cajado, sei lá, um pano batendo lá, e revelando, e olha a revelação dos caras, Deus está me revelando aqui, que quem compartilhar agora, vai ser abençoado, olha que mentira irmão, toda revelação que não tem base na palavra, ela deve ser rejeitada, pregador, você não crê em revelação? Creio, e como creio? Pastor presidente desse ministério, pastor Paulo Miranda, minha mãe nem era crente na época, ela chegou lá, num culto à tarde dele, desesperada, quando ela entrou, pastor Paulo Miranda, chamou ela pelo nome, falou, olha, lá na tua casa, está uma situação de desespero, mas ainda hoje, era três horas da tarde, quando ela entrou lá, ele disse, ainda hoje, Deus abre a porta de emprego, para você, quando ela chegou em casa, ligaram para ela, e trabalhar, então revelações, tem, tem, revelações, acontece, acontece, eu sou fruto de uma revelação, eu tinha 15 anos de idade, estava totalmente perdido, aleluia, no mundo das drogas, eu tenho uma vergonha irmão, do meu passado, quando eu olho para o meu passado, parece que não era eu, aí eu entendo que a Bíblia diz, que em Cristo, a gente nasce de novo, porque eu fui perdido, viciado em maconha, usava muita droga, aí o que que acontece, nós morávamos em Águas Lindas de Goiás, no recreio da barragem, aleluia, e todo mundo conhecia a gente lá, muita gente, eu lembro dessa situação, a gente morava num barraquinho pequeno, que só tinha um banheiro, ali uma situação de miséria total, porque minha mãe, foi abandonada pelo meu pai, com sete filhos, pense, a mais nova, tinha meses de idade, aleluia, eu pense para uma mulher, trabalhar numa situação, dessa, aleluia, ela não tinha condições, de trabalhar, porque ficou enferma, dos olhos, aí minha mãe, começou a vender as coisas, de dentro de casa, vendeu fogão, vendeu bujão, vendeu geladeira, para comprar comida, conclusão, a gente só cozinhava, na lenha, cortaram a água da gente, a vizinha, que deu água para a gente, por mais de três anos, pode ir lá irmão, aleluia, que tenho várias testemunhas disso, cortaram a luz da gente, a gente vivia comprando vela, quando não tinha vela, ficava no escuro, pense numa situação, de miséria total, e eu viciado em drogas, uma vez, eu e mais dois amigos, fumamos um baseado de maconha, sentamos no murinho, da minha casa, e tamo lá, aí era três horas da tarde, mais ou menos, aí vem três jovens, vestidos de terno, no sol rachando, e aqueles jovens, irmãos, eram pentecostais, até o tutano, aleluia, eu e mais os dois, sentados no murinho, doidão de maconha, de repente, aqueles jovens, param em frente, a minha casa, e começam a fazer isso aqui, irmão, pense no negócio, e eles pulavam assim, e pulavam, e sapateavam, e começaram a falar, línguas estranhas, pense isso, para três jovens, doidão de maconha, que não conhecia nada, do poder de Deus, o meu amigo, olhou assim, e falou, vixe, os caras tão doidão, mas doidão, quem tava era nós, e os caras sapateando, pulando, marchando, aí eles pegaram, um na mão do outro, começaram a falar em línguas, o do meio, começou a falar em línguas, mais alto, quando ele começou a falar, em línguas mais alto, ele apontou, para o meu barraco, ele disse, hoje essa casa, está em ruína, hoje essa casa, está em miséria, mas de dentro dessa casa, Deus vai levantar pregador, de dentro dessa casa, Deus vai levantar profeta, de dentro dessa galá, fala, ele cumpre, eu não sei aonde estão aqueles profetas, mas a profecia, está pregando aqui hoje, quem é crente, te levante a voz da glória, só que a sã doutrina, é o alimento, principal das nossas almas, se não estão suportando a sã doutrina, é porque, o comichão chegou, e os doutores, que eles estão amontoando para si, conforme suas próprias concupiscências, chegaram irmão, hoje está mais interessante, ouvir um coaching, do que ouvir um profeta, do que ouvir um pregador, em muitas igrejas por aí, sabe por que, querem ouvir aquilo que lhes agrada, aquilo que satisfaz, as suas concupiscências, aquilo que vai, a favor das suas emoções, e a sã doutrina, não, a sã doutrina, nos põe no nosso lugar, aleluias, a mensagem emocional, aleluias, ela coloca o homem, no centro de tudo, e a mensagem do evangelho, a sã doutrina, ela mostra para o homem, que ele não é nada, que ele é um miserável pecador, dependente de Deus, para tudo, principalmente, para a salvação, então, a mensagem emocional, ela satisfaz, meus desejos, ela põe eu, aleluia, para pensar, que eu sou alguma coisa, o evangelho não, ele deixa bem claro, que eu não sou nada, Jesus disse, olha, nascido de mulher, não há ninguém maior que João, mas qualquer que quiser, ser maior do que João, no meu reino, tem que ser o menor, então, o evangelho se resume a isso, eu tenho que diminuir, para que ele cresça, eu tenho que desaparecer, para que ele cresça, o evangelho é isso, o evangelho vem quebrando, nossos princípios, sabe, porque o homem, quer trair a esposa, aí o evangelho, vem e diz, que se adulterar, não vai para o céu, a mulher quer trair o esposo, o evangelho, vem e diz, que se adulterar, não vai para o céu, é por isso, que o evangelho vem, irmão, quebrando os nossos princípios, aleluia, é por isso, que não suportam a sã doutrina, por quê? Porque gostam de falsificar, uma notinha lá, dizendo eles, eu que não vou pagar imposto, para o governo, o governo cobra impostos, absurdos, eu não vou pagar imposto, para o governo, irmão, está escrito, da César, o que é de César, quem falsifica, nota, quem passa, nota fria, está indo para o inferno, é por isso, que o evangelho, não é suportado, porque ele vem contra, as atitudes ruins, que o ser humano tem, o mentiroso, o evangelho diz, que o diabo, é o pai da mentira, a mulher que caça, confusão com tudo, barraqueira, briga por tudo, vive caçando, confusão, aonde não existe, o evangelho vem, e diz que se a mulher, quiser ganhar um marido, ela tem que ganhar, em silêncio, e quebra, o evangelho, vem por, 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 homenzão, que veio lá, do mundo, cheio dos, dos seus, machismo, o evangelho, vem e quebra ele, diz, olha, tu tem que amar, a sua esposa, como Cristo, amou, a igreja, é por isso, que a sã doutrina, não está sendo suportada, em vários lugares, porque ela quebra, o orgulho, do ser humano, ela quebra, o eu humano, mas tem um porém, ela conduz, o humano, perdido ao céu, ela conduz, o pecador, perdido ao céu, então, que nós venhamos, suportar, a sã doutrina, aleluia, e como Davi, combatia, a praga do comichão, Davi derramava azeite, então, há uma importância, muito grande, de ter azeite, nas igrejas, eu sou de um tempo, eu sou novo convertido, eu faço, agora dia 15 de janeiro, 14 anos, que eu aceitei a Jesus Cristo, como meu salvador, mas os cultos, que eu achava frio, lá 14 anos atrás, eu sinto saudade deles hoje, porque está esfriando, aleluia, está ficando difícil, irmão, aleluia, a prova para um obreiro, pentecostal, ser consagrado a obreiro, é ele ser batizado com o Espírito Santo, com evidência em línguas de estranha, hoje você vai em vários cultos, a obreirada, não dá mais nem glória a Deus, não fala mais língua estranha, porque estão perdendo a essência, aleluia, eu lembro de uma época, que todos os jovens da mocidade, eram batizados com o Espírito Santo, o novo convertido, quando sentava lá no meio, era contagiado, em menos de 3 domingos, ele era batizado com o Espírito Santo também, hoje eu fico olhando jovem com vergonha, de ser cheio do Espírito Santo, crente com vergonha, de ser cheio do azeite, é por isso que a praga do comichão, está tomando de conta, mas nessa noite, o Senhor é o nosso pastor, e ele vai derramar azeite, sobre as nossas cabeças, até o cálice transbordar, até o cálice transbordar, até o cálice transbordar, até o cálice transbordar, O que está acontecendo, pregador, é Deus derramando azeite, 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 na igreja pentecostal, da missão da PEM, aleluia, o comichão não vai proliferar, aqui não, Satanás pega teu exército de mosca, e bate em retirada, porque nós suportamos, e queremos a sã doutrina, queremos o céu, receba azeite, receba azeite, receba azeite, receba azeite, se coloca de pé, em nome de Jesus, não torna, não torna, não torna, não torna, não torna,